Música Louco, como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, estamos no canal Eita, Jofana Estamos no canal Happy Box Gente, orgânico Meu Deus do céu Olha esse time, olha esse time Eu não sei como expressar o tanto que eu amo todas Sinte a luz Buda, eu nunca sei se eu tô lendo errado Buda, Buda Pra mim é Buda, pra mim é Buda Olivia e Mirelle Meu Deus do céu A música chama Vale Ouro, produção do Léo 6 minutos e 9 e Tomali Eu preciso primeiro achar o fio aqui E vamos ouvir, vamos ouvir Eu já sei que vai ser o que? Aulas de canto, entendeu, queridos? E play E o baixo Vai Vai Dinheiro de nada vale se vier pra nunca ter o pior Passar grana assim, só não deixe de querer fazer o mundo melhor Você tem foco nas notas, se tira essas notas, me conta o que sobraria Podem te tirar tudo, só não podem tirar o que já fez de bom pra quem ama chorou já dizia Isso tudo é passageiro, há vários jeitos de fazer valer a pena Aproveitar a vida, quem diz que não é possível? Menina Menina Nunca desista, invista seu tempo de maneira inteligente A escolha tá na minha mão Eu fico pensando, se a escolha tá na minha mão Eu escolho dominar a cena toda e não ligar pra tua opinião Não, minha essência vale muito, eu acho que vale muito Tem alguém lá em cima que eu sei me ama muito Mas você não me ama muito Eu nem vou perceber porque a gente não enxerga o que não consegue entender E se você parar pra pensar, vai ver que a vida vale ouro E se você quiser me escutar, vou te mostrar que eu valho ouro E se você quiser me esperar, meu bem, vou fazer a gente valer ouro Ouro, 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 mesmo sendo complicado Ter a visão da vida e o que vale se o tempo não cura a saudade Aproveitando os dias com verdade, ninguém vai fazer por ti Nada abala essa serenidade, mesmo vivendo na simplicidade Só tenha prazer, tenha sua vaidade, é tão bom te ver sorrir Descansar a vista, até onde a vista alcança Valorizar o ciclo, porque depois é lembrança O tempo é conselheiro, o mais sábio de tudo Saiba aproveitar, isso tudo é valioso Tente não se perguntar quando essa guerra passa Você não vai encontrar coisa melhor em pouco tempo E quem quer saber, a vida é tão rara Que as palavras vão pra o vento Coração quer a semente pra florir Tenho um caminho pra trilhar Com a alma livre, o coração quer firme Indignado que busco encontrar Pra acreditar que essa vida não é ilusão, ainda falta amor Pra te provar que eu venci, é só você chegar através do muro Tudo que eu toco brilha muito, tudo que eu falo vira assunto Só o que vale pra mim é quem me escuta bem distante do mundo E se você para pra pensar, é só viver bem E eu não quero nada além de procurar viver bem Enquanto pra descansar minha voz ser feliz e só Que as amarras se soltem E se eu perdesse e não ganhasse nada E se eu não pudesse recomeçar, não tivesse saída E se eu perdesse e não ganhasse nada, valores em minha vida E se eu perdesse e não ganhasse nada, valores em minha vida Perdendo fé pra entender mas não dá, tomando coragem pra voar Vivendo uma história bem louca até lá, dançando na chuva O mundo é tão grande só basta girar, sem medo e na rua Minha vida é água desse mar, sorriso sem culpa Dinheiro é bom mas engana, o tempo é lei não faz cena Minha filha tá aí sem drama, trabalho com meu desempenho Amor pra você sou uma dama, até tô me vendo veneno Fazendo da vida um momento, se não se fazer eu não faço eu invento Pela paz, de encontrá-los no caminho, sem azar Eu fui até o céu sorrindo, erro coro tanto e nem lembro de te ouvir A estrada é longa e é lindo ver, como preciso muito de te ver Mas, beijar seu rosto e amar contigo traz Seu sentimento vale ouro, vale mais um pouco Como o coração da gente quando ama Seu amor vale ouro, vale ouro Meu amor vale ouro, sua vida vale ouro Sua família vale ouro, vale ouro Que nem a certeza é nada, que eles não daram Sua vale ouro, vale ouro Meu amor, seu brilho vale ouro O meu brilho vale ouro, sua voz vale ouro Vale ouro, oh 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 Verdade, vale ouro, confiança, vale ouro Viver, vale ouro, vale ouro Vale ouro, vale ouro Porra, pode até abrir um... Porra, pode até abrir um... A letra da música é maravilhosa É uma letra muito bonita, muito positiva Que faz você pensar Porque, realmente, tudo que elas falaram aí é verdade, sabe? A nossa vida é o nosso maior presente Vale ouro, nossa família, as pessoas que a gente ama O resto é só distração, tá ligado? Tipo assim, o resto é só distração A Cíntia falou ali, dinheiro é bom, mas engana Foram tantas punts que elas mandaram aí Que eu não vou nem entrar no mérito A letra é muito, muito linda Vou mandar pra minha mãe essa música que ela vai amar A mensagem é super positiva A produção musical, pelo amor de Deus O Léo quebrou, 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 quebrou Tipo assim, muito foda Muito orgânica, né? Não adianta o nome do projeto Tem uma razão As vozes são maravilhosas O que eu já sabia Eu acho que todas as vozes são muito lindas, tá ligado? Muito, muito lindas A música é cheia de melodias É cheia de corpo, de vozes complementares Elas fazem isso maravilhosamente bem Eu achei que uma voz completou muito bem a outra, sabe? Tipo, a Cíntia A Olivia, que foi a primeira, né? Que começou Ela tem uma voz muito doce Embora ela veio bem certeira nas linhas dela Ela tem uma voz muito doce, sabe? Uma voz muito meiga Depois veio a Mirelle A Mirelle já tem uma voz extremamente forte, sabe? De presença Uma voz que arrepia, tá ligado? Não tem condição Depois veio a Buda A Buda Ela tem a coisa do swing na voz, tá ligado? Do armbi Daquela coisa Nossa É um timbre, assim Que é, meu Deus É carinho nos ouvidos, sabe? E a Cíntia Eu acho que a Cíntia É a mistura da delicadeza com a força, tá ligado? Porque ela tem essa voz rouca Esses gritos roucos que ela dá É muito, muito foda É muito linda a voz dela Então fechou no pacote completo, velho Eu já sabia que ia ser maravilhoso Todas essas mulheres são maravilhosas Se você não conhece o trabalho de alguma Pesquise e conheça Porque elas fazem um trabalho lindo, lindo, lindo Impecável Vale a pena de você conhecer o trabalho individual de cada uma delas aí E também no orgânico E em outros canais já tem outros trabalhos delas também, beleza? O link vai estar aí na descrição Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgritouCinderlineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!